Música No Tag Games de volta Então gurizada, dessa vez aí um vídeo especial E agradecimento aí pelos 20 mil inscritos Isso aí gurizada Meu Deus, muito obrigado aí a todos que se inscreveram Que estão se inscrevendo agora Que estão acompanhando o canal Seja desde o início, seja desde a metade Seja a partir de agora Muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo E acompanhando e ajudando sempre o canal aí Faz dois anos aí que eu tenho o canal Vai fazer três agora Em outubro E tamo lá, tamo chegando devagarinho Mas rumo aos 100 mil inscritos Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando Mais uma vez E agora então pro especial Vou fazer o No Tag e Responde Como eu já fiz outras vezes Com as perguntas lá do grupo do Facebook Pra quem não conhece ainda Tá na descrição o link aí Só acessar lá, participar E essas coisas todas aí Vamos pras perguntas Antônio Turella Quem te inspirou a gravar vídeos E qual o seu youtuber preferido? Essa pergunta a gente aparece em vários outros vídeos Que o No Tag e Responde Mas não teve, não tinha uma inspiração Quando eu iniciei Eu me inspirei depois Que é o PewDiePie Que é o maior youtuber aí Do mundo Então é ele que eu me inspiro E é ele que é o meu Youtuber preferido Wesley Snyder O que você gosta de fazer No Tempo Livre? Agora Agora Aqui deve ter um também Aqui também deve ter um Aqui no chão Olha pra Aí Mais pra baixo Não sei de nada Não tenho medo Ai caralho Ah 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 Paola Opera Ca know malha comigo? What's going on in the beautiful mind I'm on your magical mystery child Então cara, falando o que eu faço no meu Topos Livres é ver séries, jogar videogame E ficar com a minha namorada como vocês podem ver no vídeo aí Vai ter o vídeo aí também do pedido namoro, vai estar na descrição do vídeo Daquela lá no outro canal, no Tag Vlog Então é só passar lá que vocês vão ver Carlos Rosa Como posso pra ser tão lindo como tu? Nasce de novo Zueira mano, tamo junto, é nóis, valeu Carlos, é nóis Tiago Michael Boa Marlon, o que você acha do Puyol? Zueira Cara, o que te levou a gravar vídeos e qual foi o primeiro vídeo que postou no canal? Cara, o que me levou a gravar vídeos foi o seguinte Eu gostava bastante, gosto bastante de jogo de terror E eu e meu amigo a gente começou a jogar Outlet A gente começou a gravar, mas não pra colocar no YouTube Mas sim só pra mostrar pros nossos colegas no colégio A gente pegou e fez o vídeo, mostrou e falaram pra gente colocar no YouTube A gente colocou, deu certo, começamos a gostar de fazer isso Porque não tinha muitos vídeos de jogos de terror no YouTube do Brasil Então a gente começou aí a gravar os jogos de terror E o primeiro vídeo que a gente postou no canal aí não teve a gameplay Porque a gente não tinha placa de captura para isso Mas a gente gravou os nossos sustos Então vou mostrar um trecho aí pra vocês O link também vai estar na descrição Pra quem quiser ver completo o primeiro vídeo do canal Que meu Deus Olha o louco, tá mexendo o pão no canal, galera Vocês também? Lucas Oliveira Parabéns, mano Você imaginava no começo do canal que você estaria com 20k de inscritos? Mais uma vez, parabéns Como sempre tem essa pergunta quando eu chego a mil inscritos Quando eu chego a 4 mil inscritos Quando eu chego a 5 mil inscritos Quando eu chego a 10 mil inscritos Qualquer número de inscritos o cara sempre pergunta Tu imaginava ter esse número de inscritos? Então, cara, eu vou já dar essa resposta aí Pra até os 100 mil, pelo menos Sim, cara, eu imagino Não, desde o início eu não imaginava Mas agora eu tô começando a imaginar Então até os 100 mil inscritos eu ainda tô imaginando, beleza? Não precisam mais fazer essa pergunta Que até os 100 mil inscritos eu tô imaginando ainda Eu imagino eu lá com a minha plaquinha do YouTube Beleza? Depois pode voltar a perguntar Eu imagino eu chegar aos 150, aos 200 mil, ao 1 milhão e etc Que por enquanto eu não tô imaginando não David Pires Você está feliz com a demo do PES 2017? É, cara, eu tô feliz sim Tô, tô Eu não paro de jogar aquilo, mano Eu não paro de jogar a demo do PES 2017 Tu não tá entendendo O bagulho tá muito bom Até que jovem sim, mano O Ítalo Cauã Alguma vez já pensou em desistir do canal? Várias vezes, cara Várias vezes Ah, não foi só uma, não Começou primeiro lá no início Comigo e o Luciano Que a gente não tava tendo resultado nenhum no YouTube A gente pensou Ah, será que vai dar certo? Não sei o quê Daí a gente ficou uns meses sem postar E depois voltamos a postar Depois, quando o Luciano saiu do canal Eu também pensei em desistir Depois teve outras fases aí Que eu fiquei mal também Que eu não tava gostando dos resultados aí do YouTube Tudo mais Tava vendo se eu continuava ou não Que não tava tendo uma crescente Tava sempre lá mesma E daí eu pensei sim Várias vezes em desistir Mas tamo aí, cara Não vou desistir, não Pelo menos não tão cedo Vamos lá Rumo ao 100k Christian Marcos Como é ser o YouTube é tão mito? E não pode faltar Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? É óbvio que é a galinha Mas não pode faltar Ah, beleza, mano Obrigado por me chamar de mito É nóis Tamo junto E como tu já respondeu o bagulho É a galinha Mas não pode faltar Beleza, mano É a galinha, então Alex Mendes Se você pudesse fazer um jogo Que tipo seria e como seria? Abraço pro Mão 30k Mano Se eu pudesse Se eu soubesse Algum jeito de fazer um jogo Tipo de qualquer jeito De qualquer forma possível Cara, eu queria fazer um GTA Só que um GTA Diferente Não um GTA Que esteja só pra fazer coisas ilegais Um GTA tipo The Sims Como é que eu posso dizer isso? Eu posso fazer tudo Tu ser teu boneco na vida real Só que no videogame, entendeu? Poder fazer tudo Sei lá, tem várias casas Várias Vários Supermercados Lojas, etc Poder entrar em tudo Poder fazer tudo Que o jogo te proporciona Não como no GTA Que tem casas ali Só que tu não pode fazer nada Não pode abrir a porta Não pode fazer nada Tipo, tu fazer tudo O que tu quiser mesmo E essa dica aí também Foi uma coisa que eu E o Carlos Que é um amigo meu também Comentou aí já No vídeo Que a gente tava conversando um dia Que seria legal Ter como fazer isso num jogo E seria muito interessante, cara E rumo aos 30k assim Vamos lá Bernardo Rodrigues Pretende fazer um encontro de inscritos? Manda salve, caralho Mano Aproveitando aí Esse especial Já vou aproveitar Pra divulgar pra vocês Que eu vou aí no Anime Extreme Dia 22 E 23 de outubro Não sei ao certo aí Qual dos dois dias Talvez eu vá nos dois Talvez só eu vá no dia 23 Mas Já tô confirmando aí Que eu vou ir Se eu não for Se acontecer qualquer coisa Que eu não possa ir Depois eu gravo um vídeo E falo nas minhas redes sociais aí O porquê que eu não vou poder ir Beleza? Então a princípio aí Anime Extreme dia 22 E dia 23 Mais precisamente dia 23 Vou estar no Anime Extreme lá E o encontro de inscritos Quem quiser me conhecer lá Eu vou estar lá Anime Extreme Na Fierg Se eu não me engano Em Porto Alegre Rio Grande do Sul É só vocês compraram o ingresso Vai estar o link na descrição aí Nem sei se tá vendo ainda Mas Tá aí Vocês podem me encontrar lá O Edson Rendante O que fará pra chegar no Santa Cá? Terá novidades? E Marlon Jogue New Soccer 5 Cara Então cara Eu vou continuar com o meu trabalho aqui Como eu já disse Que eu ia trazer jogos aleatórios Vou trazer os jogos aleatórios Não se preocupem Vou continuar também com o terror Vou trazer mais terror Com mais frequência E além disso É óbvio Vou continuar com o PES Pro Juntos Soccer 2017 Trazer bastante série E novidade Curizada Vou trazer mais FIFA pro canal Vai ter FIFA nessa bodega Aqui esse ano Vou trazer série Do modo história aí Do FIFA 17 Então fiquem ligados Quem gosta de FIFA Porque vai ter FIFA Vai ter PES Vai ser jogo de terror Vai ter jogos aleatórios E também lá no Motec Vlog Eu vou trazer vlog Desafios de pegadinhas Como eu vou arranjar tempo? Não sei Mas a gente vai tentar aí Gurizada Vamos junto aí Rumo aos 30k E o jogo New Star Soccer 5 Eu jogo outra hora aí mano Juro que eu jogo Edmar Fernandes Marlon Todos sabemos que para o canal crescer Você terá que alcançar novos públicos Quais ideias você tem? Se possível manda um salve Obrigado e parabéns Obrigado eu que agradeço mano E salve aí Edmar Fernandes Como eu já tinha respondido Do Wellington Rendante Foi praticamente a mesma pergunta É isso que eu vou fazer Atrair esses novos públicos Com esses novos vídeos Que eu vou trazer Matheus Henrique Marlon primeiramente Quero desejar Os parabéns pelo 20k Muito obrigado mano E gostaria de perguntar Se você trará novas séries Para o canal Valeu tamo junto mano Sim Três perguntas seguidas A mesma resposta Então sim mano Vou trazer novas séries Para o canal Como eu já tinha visto aí Tamo junto João Victor Cara quando você anda nas ruas As pessoas te reconhecem Ah aquele youtuber e tal Ah mano Não João Victor Se você não fosse youtuber O que você seria? Não eu quero Sei lá velho Antes eu queria trabalhar Somente com suporte De informática e tal Fazer ciência da computação E tal Mas depois do youtube Depois eu pego gosto Pelos vídeos Pelas edições de vídeos Agora eu quero também Trabalhar com edição de vídeo Não somente pro meu canal Mas também pra alguma empresa grande Eu abri até meu próprio negócio Então é isso aí Que eu não seria Que eu seria Se eu não seria Se eu não fosse Ok velho É isso aí Que eu seria Se eu não fosse Somente youtuber E eu ainda pretendo ser também Editor de vídeo E criador de conteúdo Pro youtube Diego Tardelli Fala Marlon Sou de Barra Mansa Interior do Rio de Janeiro Seu canal Me alcançou Minha pergunta é Quando você começou com o canal Você esperava passar Um público tão longe assim Me manda um salve Pessoal de Barra Mansa aqui Salve salve Diego Tardelli Pessoal de Barra Mansa Então cara Quando eu comecei Eu juro que eu não Esperava passar um público Desse tamanho Porque 20 mil pessoas É gente pra caralho Então eu acho Muita gente aí Me assistindo Sendo 20 mil inscritos Sei que tem canais Muitos nos gigantescos ainda E eu imagino ainda Eu alcançando esse número Não digo um milhão Mas sei lá Uns 100 mil inscritos Eu acredito aí Que eu possa E que eu tenha capacidade De alcançar Tamo junto mano Thiago Costa Você tem uma meta total De inscritos até o final do ano Manda salve Cara Até o final do ano Querida casa Até o final do ano Essa é a minha meta Se passar dessa meta E te dobra a meta E depois vamos dobrando a meta Até alcançar a meta E te dobra da meta Vamos colocar Uma meta Nós vamos deixar Uma meta aberta Quando a gente Atingir a meta Nós dobramos a meta Quando a gente Atingir a meta Nós dobramos a meta Salve Thiago Costa Murilo Santana Parabéns Marlon Obrigado mano E hoje você tirou a ideia De fazer um canal no YouTube Como eu já disse A ideia foi Minha e do meu amigo A história toda Henrique Barros Parabéns aí mano Qual seu conselho favorito E manda salve Salve Henrique Barros É Playstation 4 Renan Maral Qual outro YouTuber Ou gamer Você queria gravar Um vídeo com ele Cara Um YouTuber gamer Que tem tipo Um sonho de gravar Com certeza É o Phil Daipay Mas pra isso Eu precisava Saber falar inglês E ele saber Da minha existência Bernardo Porto Queria que você Desse sua opinião Com respeito Da 2K Estar produzindo Um jogo de futebol E se você Queria que a 2K Comprasse o PES E fizesse um PES melhor Ou alguma coisa do tipo Salve e que venha Os 25K Tamo junto mano É nóis Tamo junto Cara Eu adoraria que tivesse Porque eu gosto Do jogo da NBA Da 2K E seria bom Se a 2K Tivesse um jogo De futebol Porque a 2K É uma baita empresa E a 2K É isso ai mano 2K Wagner Sonda O Wagner Sonda de Salvador Vai ter para o PES 3 PES 2017 Verão com 4 jogadores Estadios Sem Mano Estadios não vão ter todos Os times vão Vai ser a mesma Licença do PES 3 Com o PES 4 Com o PES 60 Com o Bacuan E PC As licenças são as mesmas O que pode mudar É só os estádios mesmo Que pra antiga geração Tem uma limitação Gabriel Oliveira Amaro o que você espera Da Master League Do PES 2017 Vai vir em estilo Do 2016 Ou vai ter algumas mudanças Parabéns pelos 20K Curso muito o canal Eu sou teu fã Valeu Obrigado ai Gabriel Oliveira Tamo junto mano O que eu espero Velho Eu acho que não vai ter Muita mudança não Uma novidade Que é confirmada Que eu sei disso É que vai ter as cenas Aí das entrevistas Dos jogadores Técnicos Essas coisas todas Vai ter aquelas ceninhas Que tinha antes No PES 2013 E tal Mas eu acho que De diferente Vai ser só isso Francisco Pereira Com quantos anos Você começou a jogar PES E por que prefere Ele e não FIFA Manda salve e abraço Salve e abraço Francisco Pereira Mano eu jogo PES Desde o Internet Na Superstar Soccer Na Super Nintendo Isso eu tinha o que 5, 6 anos de idade E cara eu prefiro PES Porque eu sempre joguei Desde pequeno Foi em PES Ine-level Internet na Superstar Soccer E por isso que eu peguei gosto Pelo jogo Não é que eu tenha Que eu Sei lá Porque eu Não é que eu não goste Do FIFA Eu só prefiro PES Tanto é que esse ano Eu vou jogar FIFA também João Paulo Oliveira Nunes Qual time você torce? Isso aí muita gente Deve saber Quem tem no Facebook Quem já viu Algumas lives aí Torço pro Grêmio mano Grêmio Futebol Porto Alegre Esse aqui de Porto Alegre É óbvio Então é nóis mano João Victor Marlon O que você Acha desse momento Do Internacional Você tem algum Amigo que torte Pra esse time? E o que você fala Pra zoar ele Com esse momento Do Internacional No Campeonato Brasileiro Mano eu acho Que esse momento Internacional É um momento Que o Grêmio Já passou também Que é um momento Difícil aí E que pode ser Que esteja se encaminhando Aí pra um rebaixamento Sim Tenho bastante Amigos Inscritos também Parentes Colegas Ex-colegas Que torcem pro Internacional Eu zoo eles Da mesma forma Que eles também Zoou o Grêmio Agora Como com essa situação A gente fica falando Cara Que dia conhece Na série B Não se preocupem É tranquilo Logo logo Vocês vão saber O que que é Mais ou menos Essas coisas aí Mas então é isso aí Gurizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Passem nas redes sociais Que estão aí abaixo Não se esqueçam também De passar na loja Da Game On Digital E é isso aí Se inscreve no canal Se vocês não estavam inscritos ainda Deixe aquele gostei Pra ajudar maroto Ative as notificações aí Como vocês viram no vídeo aí Mostrando como fazer Obrigado mais uma vez 20 mil inscritos Rumo aos 30 Depois 40 50 100 mil Vamos que vamos Gurizada Não podemos parar de sonhar O sonho é possível Se a gente quer A gente alcança Vamos lá Tamo junto Forte abraço a todos E falou Deixe um gostei aí No vídeo Pra ajudar na divulgação E também se inscreva No canal Se não estão inscritos ainda E ative as notificações Pelo celular Clicando no sininho ali Pra receber todas as notificações De vídeos E lives do canal Então pelo computador Clique em inscrever-se E do lado tem a engrenagem Depois enviar Para mim Todas as notificações E salvar Valeu